E fala aí rapaziada, tudo beleza? Tremido TV na voz, trazendo mais um vídeozão de Deysia aqui pro canal. E galera, no vídeo de hoje, até perdi o ar, eu vim compartilhar com vocês um início que nós tivemos no servidor, onde basicamente teve um hype recentemente, então nós perdemos absolutamente tudo, a gente não tinha mais base, a gente não tinha mais loot, não tinha mais nada, além do dinheiro do banco, que ficou guardado no banco. Então a primeira coisa que nós fizemos foi ilutear a zona tóxica pra conseguir alguns itens, alguns equipamentos, como armas e tudo mais, pra que nós pudéssemos ter um início forte no servidor. Esse vídeo não teve grandes ações, grandes eliminações e tal, igual os outros vídeos que eu tô acostumado a postar, mas eu me senti na obrigação de trazer esse conteúdo pra vocês, porque querendo ou não, todos os vídeos, na verdade não todos, mas boa parte dos vídeos que eu gravo aqui pro canal, eles são feitos nesse servidor em específico, então pra que vocês entendam o contexto do porquê que nos próximos vídeos provavelmente a gente vai estar com um pouco menos de loot, um pouco menos equipado, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês, pra que vocês vejam também o processo que faz com que o nosso clã seja o clã hoje mais forte aí do servidor. Tá bom? Então é isso, sem mais delongas e sem spoilers, fiquem com o vídeo e bora lá. Da um bom dia aí, quem tá querendo piscar. 4 metros. É um bom, é, é poderingueir a Tox também dele. Eu vou botar um castelo Aqui do lado de Tricast Cate azul ou... Acho que sim Ele está subindo Eu vou botar as costas Que armas não, doutor? Nada, nada, nada Estava pelado Não é mais pelo desaforo, né? Estava peladinho, eu nasci ali em... Na costa Foi vocês? Eu, eu, eu Ele está subindo lá? Está voltando agora Deu coragem Ele está descendo nessa linha de ervas, John Ó, celeiro lá em cima Foi direito do celeiro Aqui o janela morreu Tá de pistola, mano Ah, não, ué Vê se ele estava de FAMS Tá, a FAMS está aqui, no loot aqui, ó Tá de pistola Ele largou a FAMS Tá de pistola É, mas está sem P É, aqui tem uma FAMS Tem tronco de árvore dropado ali no trem do... No meu ping Ó, tem uma bolsa de coleta aqui, mano Ó Aqui, também tem tronco, mano, ó Ó Ó, os caras estão fechando o prédio aqui, viado Estão fechando o prédio? Aham Tem um monte de... Tem machado aqui, ó Machadinha Um monte de tronco e plente Achei uma lixeira aqui, gurizada Consegui pegar Vai pra dropar as ruas dentro dela Se alguém não quiser entrar Eu perdi minha máscara, mano Como tu perdeu tua máscara, mano? Porra Porra Porra, mano Vem cá, vem cá Ah, tem medo Tá, eu vou... mano Eu vou deixar a loot aqui, ó Tem alguma casa aqui, vamos subolear lá pra dentro Eu deixei lá no meu... Meu ping Lá eu tinha deixado É esse daqui, Matheus? Vou deixar aqui, mas é só a loot aqui Nada, velho Acho que é uma W e uma SCAR, já É esse daqui, né? W SCAR, onde? Ô, Matheus, ó Tem uma lixeira aqui, ó Vai dropar, vou colocar Onde? Ô, mano Dropa por aqui, ó Pra nós guardar a loot dentro dela Isso, é isso Vamos esconder aonde ela? Vamos... Vamos Vamos esconder ela Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, 300 metros Tá na igreja, né? Hum Alguém tem pente de W soltando? Não tem Eles te viram, pisquim? Me viram Batei os OPS Eles tão na zona tóxica ou tão dentro ou tão fora? Fora, fora Um tá de roupa tóxica ou outra de preto? Tô vendo, tô vendo na frente ali, ó Matei um Boa Os dois... SBR Não, não, eu vi... Eu vi um, mas o outro deve tá próximo Boa Boa, pisquim Era esse aí, pisquim Mais lá, vamos subir Segura, pisquim, 100 metros Já pinga o... Cadê, cadê? Algum lugar aqui As pedra? Ué, ainda caiu Boa Deve ter desistido Deve ter desistido Cara, que cara Muito lagarto, tá? Aqui, ó Sim, muito... Aham, eu escutei tudo lagarto Vocês pegaram o loot do cara que eu matei lá embaixo ou não? Até peguei a máscara só, mano Ó, tem um mochilão preto aqui É, um problema que quebrou a minha Quebrou mesmo Tá, o cara tem roupa ali, mano É, o de baixo lá Eu acho que tem... Eu acertei... Não sei se acertei É esse dos caras da tela Não, ele tava com a roupa destruído já A hora que eu cheguei Qual roupa... Qual parte da roupa destruiu? Na camisa Pior que o cara que eu matei eu atirei na camisa, no peito também É, destruiu a gente aqui Eu consegui o kit de volta aqui Boa Boa Aqui tem calça, eu vou pegar essa bota também Que essa bota gasta Vamos aqui dentro Vou dropar aqui que eu acho que não vão se ligar aqui Boa noite Boa noite Deu com ele pra vocês? Não, né? Não Só de um, né? Só de um Só de um O outro deve ter desmaiado, tá ligado? E aí ele desistiu Não, é... Não tem, né? O que aconteceu, cara? É, deve ter desmaiado Porque daí ele desiste e não dá aqui o peito, tá ligado? E eu explotei um monte de tiro lagado E eu explotei um monte de tiro lagado Chiquinho achou caixa dentro de casa Vou tirar o filtro e fazer um teste Tento até até delega ele achou uma É, não até até delega É, não até até delega Aham Aham, aqui anda o toque e faz barulho. Tá, deixa eu ir aí que eu quero ver onde... Pinga aí pra mim, que eu quero ver o toque essa. Já, mas a marcação não matou. Tô fazendo já. Mas é aleatório, ó. Nós tivemos medo do ganho. Não, só que daí, quando tu vem luteado, só vai passando as marcações aí. É aleatório, mas ela tem um quadrão. É, porque o meu tava tocando musiquinha de antes, a musiquinha, a mesma musiquinha continua. A minha tá luteada, a minha tá luteada. Tem nada aqui dentro. Ainda mais que a a musiquinha só toca quando o cara para... Não, pô. Ó, aqui fora não tem música, ó. Ó, aqui onde eu tô, tem música. Ó, aqui dentro tem música. E quando eu entro... E começa a esfumacinha, ó. Aquelas coisinhas verdes, tá ligado? Quer dizer, não foi pra cima. Eu subi em cima dele. Ah, mano. Nossa, mas o raio é tão grande assim. Eu comecei a achar que é pra cima. Tô achando que é bugante, isso daí não tem nada mesmo. Eu também. É porque... É porque... Se fosse assim... Eu não tô escutando aqui, pô. Aqui onde eu tô aqui, o barulho é uma gritaria do diabo. Pra extra... Pra extra... É pra extra... É pra extra... Ô, Vbon! Eu sei que é pra baixo, hein. O Matheus achou uma caixa, uma PKP dentro. Entende o que? Das aberturação... Ah, nice, vida do canal. Tá? Não foi vocês, né? Não, não. Foi você, tremendo. Ai, eu tô mentindo. Caralho, que arma é essa? Caralho, que arma é essa? Arr 21. Pera da puta, pera aí que tá chegando. Puta, pera, velho. Eu tava dentro da igreja, velho. Esmaio, esmaio. Tá bem nas pedras. Cuidado, jovem. Cuidado, jovem. Chegou. Meu deus, cara. Tá acontecendo com esse lag desse jogo, meu de céu. Mais comigo. Chegando. Pô, eles spawnam menos os blocos. Calma, jovem. Pega a cover. Chegando. Tô cobrou, tô cobrou. Tô cobrou. Atrás da pedra do meu filho. Não, 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 não. Aqui é a letra mesmo. Não tem a letra não, velho. Não precisa morrer aqui, mas... Só no final do ano, eles mataram a pedra lá. Ele tá ali? Aham, tava ali, aham. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, cara. Quê? Jesus matou, cara. Peguei o carro na coisa e morri Eu morri tendo um carro na igreja 3 metros Quem que é? Matou? Fernandeba Ó, em cima do telhado da casa Em cima do telhado da casa que vocês droparam o loot Eu dropei uma mochila cheia de loot Eu vou lá na igreja Nossa, anda na cima Cara, aqui eles vão pegar o loot As casas... Puta, nerd Dentro da igreja, Jorginho? É, eu morri dentro da igreja Na frente da porta Na frente da porta É, como vocês viram aí Vários players apareceram ali na zona tóxica Acho que realmente todo mundo do servidor Teve exatamente essa mesma ideia Que era lootear a zona tóxica Pra garantir os melhores loots desde o começo E, como nós, nesse processo Juntamos vários equipamentos Principalmente armas Nós decidimos construir uma base Na verdade, construir uma fobia ali Próxima da zona tóxica Pra que nós pudéssemos armazenar todo o lucro que nós havíamos conquistado até então Ele não trocou o mod do King Air Hei Mafu, agora tem Thor e Jagerman Bota fé Tô louco Thor, Jagger e roupa balística Tem pra todos os gostos agora O Jaggerlaut É, o Jaggerlaut O Jagger, full vest Pela bagatela de 60 mil O Thor pela bagatela de Pela bagatela de 90 mil A camisa Pela bagatela de 80 mil E a calça Pela bagatela de 100 mil É que o Mercy O Mercy não sabia falar direito É, o Jaggerlaut Cara, acho que não dá muita exaura o que ele fala Vai ter que construir em cima ali também, né? Uhum Eu não consegui botar o... O que? O que? Eu consigo posicionar, eu acho Obrigado Oi, cara, eu não consigo Eu não consigo, tá Mataram aí, né? Tem cara, tem cara aqui Tem cara aqui, tem cara Tem cara aqui, tem cara Ou mesmo, vai lá Nossa Foge de leve, cara E mais? Acho que foi lag, hein Acho que foi lag Foi lag, eu Acho que foi lag, tiro lagado Matou dois, esse desgraçado Como é que ele foi, gente, mano? É por causa do carro, cara Duas cartas pra... De frega, ele tava pra lá Tá bom, pelo menos isso Tem alguém derrubado Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tava vindo aqui pra construir, tá? Eu acho Também Eu acho que tá... Eu sei, tá... Eu tô até que tava balando no mercado 100.000 ou 150 Vem, Matheus, não dá, mano O que? Vamos lá, né? É Só levou quantas pedras lá? Aqui tem mais 13 Lá tinha 16, eu acho Não, não É que você não levou tudo, né? Eu vou até que dá aqui, mano Foda Dá pra precisar Cuidado, vai precisar de uma marreta É, arrama Tem uma marreta na sobra Ok Impecável Mas antes de destruir, pô, isso Vende a marreta Quando tiver muito danificado, vende Tá com o tronco, já Agora é pra... Tá comigo também Ah, o tremido tem as coisas não Fiz um pouco longe da janela Pra galera não conseguir ficar acessando Agora é prego, prego, corda Corda tem no fence Tá aqui, só falta os três troncos E o fio de aranha Prego já foi Falta dois troncos, então Bom, rapaziada Então o vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Como vocês viram, né? O que eu falei lá no começo do vídeo Foi um dia sem grandes quantidades exorbitantes ali De eliminação e tal Mas ainda assim, foi muito movimentado Bem agitado Conseguimos pegar, querendo ou não Várias kills ali em cima dos inimigos Que estavam ali na região da zona tóxica E querendo ou não Todo o fato da construção da base e tal Fez com que o nosso dia fosse realmente Bem agitado e bem movimentado E como eu comentei lá no começo Por isso que eu resolvi compartilhar Esse conteúdo aqui pra vocês Então é isso, rapaziada Não esquece de deixar o seu like Não esquece também de deixar o seu comentário Que fortalece demais aqui Essa interação que a gente tá gerando aqui no canal E claro, compartilha também o canal Pra algum amigo vir participar da nossa comunidade Beleza? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui E vejo vocês no próximo vídeo Obrigado 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 Obrigado